Um concurso promovido pelos Ministérios da Educação e da Defesa vai premiar monografias sobre a defesa nacional no Brasil. Os seis primeiros colocados do Prêmio Santos Dumont 2021 vão receber de R$ 7 a R$ 2 mil em dinheiro. O concurso será promovido a cada dois anos. O edital com as regras e o prazo de inscrição será divulgado no dia 26 de maio. A ideia do Prêmio é incentivar os estudantes a abordarem o tema nos trabalhos de conclusão de curso, ajudando a consolidar o pensamento científico nessa área. Podem participar do Prêmio estudantes formados e estudantes matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelo MEC em instituições públicas ou privadas. Mais informações na página do Ministério da Educação na internet no endereço gov.br barra MEC. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.